Olá pessoal, estou aqui com a Ludmilla da Amilamodas e eu quero que você me diga um pouco, Ludmilla, o que é a Amilamodas? A Amilamodas é uma loja de moda fitness e praia, fica localizada aqui em São Caetano, na rua Cavaleiro Néstor Juliano, número 840, é pertinho, eu faço acesso, tranquilo, você vai achar vários tamanhos de preço, novidade, muita coisa bacana. E qual a moda que trabalha a Amilamodas? É fitness, muita coisa legal, puxa uma aqui, vamos puxar aqui, vamos puxar esse, ó, conjuntinho, esse é um conjuntinho de short saia, topzinho, veste super legal, e média quanto esse conjuntinho? Esse conjuntinho 129, tecido muito bom, legal, bacana, muito legal, e tem a camiseta, tem, tem a camiseta, essa daí, é, quanto em média essa camiseta? Essa em média por 29,99, 29,99, e tem mais? Isso, muito mais, macaquinho, legal, moda praia também não só? Moda praia sim, mas hoje é que eu só tô com a fitness, mas lá na loja, lá na loja você vai encontrar a moda praia, moda praia também, isso, e como é que eu te acho, pelo Instagram, pela, como é que eu, hoje eu não vim aqui no, no bazar, mas eu quero comprar um produto, como é que eu te acho? Então, é só você ir lá no meu Instagram, que é arrobaMilaModas, e meu Facebook, LudmilaMila, lá no Instagram tem um link direto do meu WhatsApp, é só me chamar que eu atendo você Legal, mas eu vou, só vou entregar o WhatsApp aqui, ó, tô aqui, a M, a MilaModas, 964-495-804, WhatsApp, telefone é o 943-11-0333, LudmilaMila, no Facebook, a MilaModas, no Instagram, tá aí, tá aí, rua, conselheiro, mestre Juliano, no Instagram, tá aí, tá aí, na gente, São Caetano do Sul, a MilaModas, Ludmila, a MilaModas, Obrigada!